O maior prazer, cantar para os defensores do nosso pavilhão, cantar para o nosso manto, para o nosso bem maior, para todos vocês, torcedores simpatizantes, vocês que amam a Mocidade Alegre, estão em seus lares esperando pelo momento de estarmos juntos novamente, também sinto muita saudade, muita falta de todos nós cantamos juntos, mas nós vamos cantar juntos agora também, em uma só energia, em uma só voz, na mesma emoção, na mesma vibração, para o nosso manto, para a nossa bandeira, para o nosso pavilhão, para a nossa Mocidade Alegre, para a nossa morada do samba, motivos de estarmos aqui reunidos mais uma vez, salve a Mocidade Alegre, salve o nosso pavilhão, vamos cantar com a voz do coração. Simplesmente poesia Espanjando simpatia Faz puxar o coração Minha paixão Espeitosamente Simplesmente É o que? Eu quero vocês, eu quero a voz do coração, canta comigo Simplesmente poesia Espanjando simpatia Vai expulsar o coração Minha paixão Respeitosamente É Mocidade É Mocidade o meu pavilhão Salve o nosso pavilhão, salve o nosso manto E é com muito orgulho, com muita satisfação, com muito empenho, com muita emoção que eu digo a vocês, do fundo do meu coração Que é a Mocidade o meu pavilhão, pavilhão, pavilhão Ó meu pavilhão, enche o meu peito de emoção Deixa girar Deixa girar É lindo ver Te orgulho de você Ó meu pavilhão Enche o meu peito de emoção Deixa girar É lindo ver Te orgulho de você Bateria Abre-se as cultirais Que show, que show O show vai começar A arte que passe É o tempo É o tempo É o ato de dança Dupla passe Dupla passe Em comunhão Harmonia, sedução Conivência no olhar É beleza no ar Simplesmente Simplesmente poesia Resmanjando simpatia Faz-nos ar o coração Criar Faz Respeitosamente O meu pavilhão É Mocidade o meu pavilhão Ó meu pavilhão Enche o meu peito de emoção Deixa girar Deixa girar É lindo ver Te orgulho de você Eu sou meu pavilhão Meu pavilhão Enche o meu peito de emoção Deixa girar É lindo ver Te orgulho de você 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 Obrigado.